O carro ficou com as rodas queimadas. O fogo aconteceu durante a chuva de domingo, depois que galhos atingiram a fiação e os fios energizados tocaram no veículo. Valdir trabalha numa lanchonete na mesma rua e flagrou as chamas. Equipes da Equatorial estiveram na rua 229, no setor leste universitário, para resolver o problema. E esse trecho da rua ficou interditado por algumas horas. O comércio e algumas residências também ficaram sem fornecimento de energia. Essa queda de energia que é decorrente, eu falo, esses fios rebentou. Rebentou isso daqui uns dias também, pegou fogo no pneu no carro bem aqui também. De acordo com os moradores aqui da região, nem chovia tanto quando os fios energizados acabaram tocando no veículo. Dá pra ver que os pneus ficaram todos derretidos. E aqui, o emaranhado de fios chama bastante atenção nos postes aqui na rua 229, no setor leste universitário. Isso teria acontecido por volta das duas horas de domingo e até agora o dono do carro ainda não apareceu e possivelmente ainda não sabe o que aconteceu com o veículo. Na capital, a virada no tempo e chuva de granizo pegaram a população de surpresa. Telespectadores mandaram vídeos de flagrantes da chuva que baixou a temperatura no fim de semana. No parque Ateneu, o gelo acumulou na tela de proteção num quintal. No setor Bela Vista, rajadas de vento forte e mais granizo. Registros parecidos foram feitos no setor Marilisa, Jardim Europa e no parque Anhanguera 2, onde o gelo acumulado rendeu até piadinha. Tá chovendo aí? Porque aqui tá chovendo. De acordo com o Cimego, a chuva no fim de semana já era esperada. No período da tarde, onde estavam as temperaturas bastante elevadas, como por exemplo 32 graus aqui na região leste, e em praticamente uma hora nós tivemos uma queda de 10 graus. Meio dia, 32 graus, uma hora da tarde já nós tínhamos 21 graus aqui na região leste e as outras regiões também recebendo essas chuvas aqui na capital. Ele explica o que provoca as chuvas de granizo. Nós estamos com o tempo bastante quente e umidade, então formamos uma nuvem que costumeiramente chamamos de cumulonimbus, essas nuvens de tempestade. Só que dentro das nuvens são cristais de gelo e em um determinado momento, como tá muito quente, é muito rápida essa formação, esses cristais de gelo se aglutinam, vai pregando um pregando no outro e vai formando aquelas bolinhas, elas ficam pesadas e caem. Para os próximos dias devemos voltar à nossa programação normal de mais calor e tempo seco. A partir de terça-feira o tempo segue mais estável, aí temperaturas altas, umidade relativa do ar baixa aí, aí voltamos realmente à programação normal do mês de setembro.